Não consigo, não, não consigo, não apagar você de mim Não consigo, não, não consigo, não apagar você de mim Sopra prontos, AJ, Moe, Bre, DJ Crazy Ai como era bom, sentir o teu calor, o teu batom, colado no meu cobertor Esse teu cheiro na minha roupa, o teu retrato aqui na porta Quando vejo, eu penso em ti, não vou negar que tu me fazes bem Apesar de tu não estares aqui Me dê, me dê, me dê, me dê, me dê aqui Apesar de tu não estares pra mim A nossa história acabou, nosso amor acabou Mas ainda bem, eu penso em ti A nossa história acabou, nosso amor acabou Mas ainda bem, eu penso em ti Não consigo, não, não, não apagar você de mim Tôs tu, nesse vazio, eu sinto frio Cadê você? Eu estou aqui Baby, não vou negar E tu me fazes bem, apesar de tu não estares aqui Me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê aqui Apesar de tu não estares pra mim A nossa história acabou, nosso amor acabou Mas ainda bem, eu penso em ti A nossa história acabou, nosso amor acabou Mas ainda bem, eu penso em ti Não consigo, não, não consigo, não, apagar você de mim Não consigo, não, não consigo, não, apagar você de mim A nossa história acabou, nosso amor acabou Mas ainda bem, eu penso em ti A nossa história acabou, nosso amor acabou Mas ainda bem eu penso em ti Obrigado por assistir Obrigado por assistir